E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia Estou investido porque está muito bem Por isso tenho que estar aqui e estou aprendendo E estou a me precisar de uma pescola Mas vamos a estela e jogo muito Não, não, foi só um só Não é que eu li que nisto Não é que eu li que nisto Pessoal me deu um pescado Fnac Já lhe fiz estas mega promoções da Fnac? O Natal sai à porta e por apenas 349€ Podes comprar a tua PS4 e ainda recebes Como bónus o GTA V, o Drive Club E o Assassin's Creed Tens outro pack que eu estou a dispor que inclui GTA V, WRC 8 E LEGO Star Wars E sim, como vocês puderam ver este vídeo foi patrocinado Pela Fnac e é uma promoção bastante fixe Por apenas 349€ vocês recebem a PS4 Tem ainda mais 3 jogos Eu quando comprei a minha paguei mais que isso E não recebi a doçamento de jogo nenhum Portanto, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like É uma coisa muito importante Até ao próximo vídeo e... Fnac Fnac